Dizer o que pensa é importante, mas quando passa do ponto, o buraco é mais embaixo. Vamos ver a Sônia Abrão e as vezes que ela detonou os cantores sertanejos. Gira a vinheta! Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Miller Benton. E eu sou a Juliana. Vocês aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, você que é um trem bonito e já está inscrito neste canal, comenta aí abaixo sobre este vídeo aí da Sônia Abrão. E você que não é um trem bonito ainda, que você não é um inscrito... Venha ser! Se inscreve aí no canal, rapaz. Aqui a gente fala tudo sobre a música sertaneja. Estamos testando o novo formato e a gente também quer saber a opinião de vocês comentando aí abaixo. Não esqueça de deixar o seu like e seguir a gente nas redes sociais também. Durante a pandemia, o cantor Zeneto, da dupla Zeneto e Cristiano, gerou polêmica ao fazer um vídeo com seus amigos sem máscara. Gente, e para evitar os mimizentos também, todo mundo vai perguntar, por que você está tudo sem máscara? Porque todo mundo aqui já pegou a Covid. É a turma do Covid aqui, ó. É, gente, a Sônia Abrão, sempre muito sincera, detonou essa atitude do cantor Zeneto no seu programa. Pegar para as outras pessoas e falarem, aqui é a turma do Covid. E isso foi o que o Zeneto fez. Isso que é o auge da alienação, da irresponsabilidade, da falta de cidadania, como eu e a Marcinha a gente estava comentando ontem. Após a grande repercussão do caso, o Zeneto veio a público e falou que foi um momento de ignorância dele. Para vocês verem, né, a influência que a Sônia Abrão tem no programa dela, ela aí que chega em muitas casas, né, dos brasileiros com a sua opinião sempre muito sincera. E às vezes, né, você pode até concordar ou não, mas a opinião dela pesa nesses momentos. Às vezes ela passa do ponto na sua grande maioria. O cantor Eduardo Costa também já foi alvo de duras opiniões da Sônia Abrão. Na época em que Eduardo Costa namorava Vitória Vilar, ele acabou gravando um story comentando sobre a roupa que ela foi para a academia. Vê se você é roupa da mulher vindo para a academia. Tem um pingo de vergonha na cara, filha da puta. Olha aí. Olha aí, ó. Isso é roupa. Você tem que se comportar. Você tem que ter vergonha na sua fuça. Você tem a mesma cor da sua pele. Branca. Não pode. Tem que fazer um bronze. Olha aí. Olha o safadinho no colo do pai, ó. Olha o safadinho no colo do pai. A Sônia Abrão ficou revoltada com a forma que o Eduardo falou com a sua namorada, pois achou o comentário muito machista. Olha o que a Sônia falou. Eu estou estupefata, impressionada, indignada. Vocês vão falar, ah, mas foi só uma coisinha. Não é, gente? Sabe? Sabe aquela gota, gota, gotona, vai aumentando até o copo transbordar? Eu acho que é bem isso que acontece em matéria de gente grossa, que não se emenda nunca. Que não entende o que é uma questão de gentileza, de educação e de saber dialogar, até mesmo quando está contrariado. Principalmente quando está contrariado. E a gente já cansou de ver, eu já comentei várias vezes aqui, até gosto como artista, mas o comportamento como homem, eu acho que deixa muito a desejar. Parece um troglodita, parece um homem das cavernas. É uma coisa que não dá para a gente admitir, sabe? Ah, não sei, mas puxa, teve uma infância difícil, uma infância pobre, uma origem humilde, não deu tempo de se educar. A gente faz isso a vida inteira, né? Até quem foi educado desde pequenininho, cresceu de acordo com as regras, sempre tem o que aprender e sempre tem o que melhorar. Então eu não aceito isso como desculpa. Então, mais uma vez, ter que falar de mais um ataque de grosseria e machismo do senhor Eduardo Costa, é realmente de falar, ó, o copo transbordou. Pois é, gente, Sônia Abrão e Eduardo Costa, duas personalidades super fortes aí na mídia e que quase sempre estão aí em debate, né? Eles não batem com a mesma opinião, sempre divergem. Sempre conflitam, um está do lado, o outro está do outro e afim. E quem ganha o público, né? Quem gosta da treta. Um dos momentos mais marcantes da vida pessoal do cantor Gustavo Lima foi a separação com a modelo e influenciadora Andressa Suíta. Um casal muito admirado por todos. É, gente, e na falta de compreensão do público, o cantor, né, veio com a sua versão da história explicando o motivo do término. Eu queria estar hoje passando aqui pra falar de coisas boas, mas infelizmente nem tudo nas nossas vidas é do jeito que a gente quer, do jeito que a gente imagina, do jeito que poderia ser. Eu vou deixar bem claro tudo o que está acontecendo na minha vida. É algo que qualquer pessoa está sujeita a passar um dia. Nada acontece de um dia pro outro. O casamento pode ter acabado, mas a admiração, o carinho, o respeito continua. A Andressa faz parte da minha vida, da minha história, do meu futuro. Ela é a mulher mais importante na minha vida porque ela é mãe dos meus dois filhos. E criar os nossos filhos é a nossa prioridade. Eu não estava feliz. Vocês podem ter certeza que eu tentei de tudo pra manter o meu casamento. Não está sendo fácil, pois separação gera sofrimento. Afinal, nós somos seres humanos. Mas pior seria ser desonesto com ela e com meus filhos. A verdade é uma só. Qualquer julgamento maldoso, qualquer fofoca por aí, não é verdade. Não procede. Eu não fujo das minhas responsabilidades. E isso nada vai mudar. Mais vale uma verdade dura do que uma mentira fofa. Pega com Deus. Sônia Abrão, sempre olhando para o lado da mulher, detonou o cantor Gustavo Lima e não poupou palavras para esboçar a sua revolta. Essa mentira fofa foi... Quanto tempo? Cinco anos de mentira. Olha, sem palavras, realmente. Eu falei ontem que isso me parece coisa de homem sem H. Porque, na verdade, o homem que realmente partilhou uma vida com uma pessoa, seja durante o tempo que for, ele chega para conversar duro. É duro, é sofrido, é melhor a mentir a verdade mesmo dura do que uma mentira fofa. Mas ele não fez nenhuma coisa nem outra. Ele realmente chegou e comunicou e não quis conversa. Era questão fechada. Era oi e tchau. E foi isso. E isso não se faz de maneira alguma. Então, não tem nada, gente. Nada que justifique. Que ele possa agora falar que ela é a mulher da vida dele. Ah, me poupe. Quanto é que tá custando um vidrinho de óleo de peroba pra passar nessa cara de pau? É isso que eu gostaria de saber, realmente. Às vezes, ela usa algumas palavras que a gente fica até nossa. E quanta criatividade para criticar alguém. Rapaz. Ainda bem que o amor parece que venceu ali entre Gustavo Lima e Andressa Suíta. E hoje eles estão mais que juntos. Estão together. Recentemente, teve a live da Cerveja Cabaré com o cantor Leonardo, junto com a dupla Bruno e Marrone. O que deu o que falar foi a postura do cantor Bruno, que exagerou um pouquinho ali nos goles, deixando até a música Facas, que é um sucesso da dupla, sem cantar. É claro que a grandiosa Sônia Abrão iria comentar o fato de uma forma contundente e não aliviou para o cantor Bruno, conforme ela falou. Só para lamentar, que eu quero registrar, é ver de novo uma imagem do Bruno tendo que deixar show por conta de bebedeira. Isso é muito triste, realmente. Pô, Bruno e Marrone têm uma história tão bonita, cantam de verdade, não caíram de paraquedas nessa área, são artistas de raiz da música sertaneja e esse tipo de coisa está acabando com a carreira dele, vai se tratar, cara, na boa. Isso tem controle, né? Dá para dar um jeito. Então, é uma atrás da outra. Nas lives foi aquele desespero e pode acontecer nos shows também, né? Passa do social, já não é mais diversão, já é tratamento. Prejudica, está em cima de um palco, né? Está em cima de um palco e tem que deixar o show, porque bebeu tanto que não aguenta, não se segura em pé. É muito triste. A gente não está falando, né, de pessoal que está aí começando agora. A gente está falando de profissionais e profissionais que o povo ama de verdade. É, pessoal, mas por incrível que pareça, foi engraçado esse momento, porque a Sônia Abrão, por mais que ela tenha sido mais rígida ali com o Bruno, muitas pessoas que gostam de sertanejo e da dupla Bruno e Marrone também concordaram com ela, justamente por uma preocupação com a postura do cantor, né? Com a imagem do cantor para a mídia. Então, nessa situação, a Sônia teve até que um certo apoio do público sertanejo. Durante uma temporada do programa Só Toca Top na Globo, as cantoras Maiara e Maraíza foram contratadas para apresentar o programa e deu no que falar. Bora! E dessa vez não tem tristeza não, sabe por quê? Vamos fazer duas coisas que a gente mais gosta nessa vida. Vamos juntar os amigos e cantar! Todo mundo gosta de Maiara e Maraíza, né, gente? As gêmeas do sertanejo. Mas o modo que as meninas, né, que as cantoras apresentavam o programa trouxe revolta e desconforto para a Sônia Abrão, viu? E ela não alisou ao criticar a dupla. Confere um pouquinho. Antes que ela tinha passado à frente de todo mundo lá, a menina, coitada, ainda foi escolher uma música de Maiara e Maraíza, então você tem que se esgoelar. Aliás, alguém pode me dizer quando, por favor, pelo amor de Deus, aquelas duas vão sair do Só Toca Top, porque eu não aguento. Eu não aguento. Tomara, né? Gente, eu não gritaria. Não, não é perseguição. É falta de tato. Elas estão, elas estão lindinhas, né? Estão com uma imagem super boa, estão se vestindo muito bonitinho. A Maiara, acho, estava com uma mini saia ontem de escamas, assim, duradas. Elas eram cafonas, não é mais de evo morbo. Não, elas tomaram banho de Rede Globo. Elas tomaram banho de Rede Globo. São boas cantoras, são boas cantoras. A gente não está discutindo isso. É que não é nem de Rede Globo, é de censo, né? Ah, não, é de Rede Globo. Ah, ou se é de Rede Globo. Eles não vão deixar breguiar o Só Toca Top, por mais que muitos dos sucessos ali sejam bregas, porque o brega faz parte do nosso cancioneiro. A gente gosta também. Deram uma sacudida. Parece que o programa não tem direção que fala a gente, pelo amor de Deus, abaixa o tom, para você estar alegre, para você estar autoastral, para você estar se comunicando bem com o público. Vê a Ivete Santana. E outra, elas têm voz aguda e potente. Então, entra, entra. Do V5 Minutos, a Toca Top. Você pula, né? Porque eu não sei como elas conseguem. Vão ter calo nas cordas vocais, porque elas gritam do começo ao fim. Se inspiraram no Tadeiro Costa, não foi? É impressionante. A semana passada nós falamos disso, né? Foi, e esse sábado, então, Olha, Mayara e Maraísa, tem um negócio que vocês seguram, é chamado microfone. É, que já tem potência. Aquilo já é potente. Da Globo, então, é em 300 decibéis. Faz 100 microfones. Aproveita, faz 100. Isso é o nosso poder. Porque daí vocês gritam à vontade, vocês podem fazer o que vocês quiserem. E quando falam, alô, som, um, dois, três, tanto, alô, som, pronto, ali eles já estão pegando timbre, eles já estão pegando absolutamente tudo. Então, o que acontece? Vocês não precisam gritar da forma como vocês gritam, porque realmente tá muito chato. Tá muito chato. Tá irritando. Aí eu já acho que a Sônia Abrão quer encasquetar com tudo, né? Pô, a Mayara e Maraísa... Deixa as meninas serem felizes, né? É, deixa ela apresentar do jeito delas. Não tem que apresentar num formato bonitinho e tudo mais. As meninas têm o carisma dela, né? Tem o jeitinho delas. Eu acho que é por isso que elas foram contratadas pra trazer algo um pouco mais humano, não tão profissional, né? Como seria com apresentadores profissionais. Com jornalistas. Exatamente. E aí, turma? Foram cinco cantores que a gente trouxe que a Sônia acabou. Chicote. É, seno sarrafa. E espero que vocês tenham gostado do vídeo e também deste formato. Exatamente. Que a gente tá tentando inovar pra vocês e a gente quer saber se você concordou com a Soninha em algum momento, gente. Se você acha que ela realmente tem que dar esses puxão, é a tia Sônia, né? Sabe aquela tia que tá sempre dando bronca nas suas atitudes? É ela. Ela é do meio do sertanejo, ela é a tia Sônia. Então, comenta aí abaixo se você gostou deste formato. Se você quiser outros quadros, comenta aí abaixo também pra dar ideias para nós. Tchau, obrigada. Aporta no botãozinho vermelho. Vamos! Vamos, Tremolito! Vamos, Tremolito! Vamos, Tremolito! 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 Legenda Adriana Zanotto